A CIDADE NO BRASIL Estou cansada de ficar pra trás Eu vou te escondar Hoje eu vou dançar Nem mesmo o cansaço vai me parar Vou curtir a melodia E a batida vai me pegar Não fique armado, te junta a mim O dedo está no comando Mexa a cabeça, mexa o corpinho Fica sonhado Hoje é hoje 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 Obite essa açucarada Vai tirar do cotovelo Dele também do milenco E também do focareiro Hoje é hoje 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.